Já aprendi voar dentro de você Ancora no espaço ao sentir dançação Ossos da jornada Já aprendi viver como divino Nunca sei que arará cultivando a aurora Luz de sua tiara Eu amo você Terra minha amada Minha oca, meu igu Minha casa Eu amo você Pérola azulada Conta no colar de Deus Pendurada A benção minha mãe Já aprendi nadar Em seu mar azul Adorar a água Homem, peixe e água Fonte dominada Já aprendi a ser Parte de você Respeitar a vida Em sua barriga Quantos mais vão aprender Eu amo você Terra minha amada Minha oca, meu igu Minha casa Eu amo você Pérola azulada Conta no colar de Deus Pendurada A benção minha mãe 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 Obrigado.